A lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e introduziu o novo título no Código Penal, o título 12, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pode ser cobrado nessa prova agora da primeira fase? A resposta é não. Em que pese nós termos um novo título no Código Penal, o Código Penal ia até o título 11? Agora ele vai até o título 12. Existem lá os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito, que antigamente estavam na Lei de Segurança Nacional, mas que com a revogação da Lei de Segurança Nacional passaram a fazer constar no Código Penal brasileiro. Esses novos crimes, eles só entrarão em vigor no dia 2 de dezembro. E justamente por não estarem em vigor ainda, é que eles não podem cair na sua prova da primeira fase. Beleza?